A festa do Caraças é uma festa que recorda os anos 80, recorda também um bocadinho de 70s e 90s, mas essencialmente é os maiores êxitos de sempre do Caraças dos anos 80. Começámos há bastante tempo como amigos, a pôr música em festas de aniversário, organizámos jantares e festas para os amigos e houve uma altura que a Maia foi uma dessas festas e nos desafiou para começar a fazer este conceito. Tem resultado bem, temos tocado pelo país inteiro e basicamente onde nós somos precisos, nós vamos. Viemos ao Main, está a ser ótimo, aliás podem ver, está uma maravilha, está aqui um ambiente fantástico. Já não é a primeira vez que fazemos a festa do Caraças e porque a Maia organiza melhor que ninguém a festa do Caraças. É realmente uma grande festa do Caraças, boa música anos 80, com o Fernando da CMTV também estão cá, por isso tem tudo para ser uma grande noite e uma grande festa. Eu já estou frequentando a festa do Caraças há muito tempo, que eu sou apaixonado por estas festas. Estamos aqui no Main, está sendo uma festa do Cara! Pá, festa do Caraças nunca pensei, mas de fato é mesmo do Caraças, pão. Está tudo a acontecer lá em cima, está tudo maluco, tudo a beber muito, por acaso gostei muito, mas vou-me dizer, está que tenho que voltar a sair. Eu estou preocupado com o cara do Caraças, pão. O cara de cara do Caraças, pão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho